olá meu amigo tudo bem essa aqui pessoal é uma planta que ela é plantada como cerca viva e para decoração tá essa planta aqui é conhecida como a equisória a equisória ela também se multiplica através da da estaquia uma planta muito bonita que você pode colocar na areia o galho dela no local que bate sol na parte da manhã ela fica muito bonita equisória tá você pode plantar em jardim em vaso e floreira tá é uma planta que ela dá floração o ano inteiro ok então essa aqui é a planta chamada de equisória tem vários tipos de equisória essa aqui é a equisória vermelha tá amém e essa aqui ela multiplica através da estaquia tá bom então tá aqui a equisória vermelha que você pode plantar no seu jardim na beira do muro e vaso e floreira fica super bonito aqui tá bom então tem um forte abraço para você fica com deus e que deus abençoe grandiosamente